Amantes da justiça divina, jovens pregadores que hoje pregam, vocês sabem o exemplo a ser seguido. Jesus Cristo que fala que veio como médico para os doentes, então ele veio para o meio das pessoas que precisava da palavra, que precisava se arrepender, que precisava voltar para o caminho, então ele se infiltrava e ele acabava chegando no meio daqueles que necessitava dessa palavra. Então ele acabava chegando no meio dos beberrões, dos pecadores, das pessoas que estavam fazendo alguma coisa errada e passava horas e horas, eu creio, ali no meio dessas pessoas, muitas vezes eu creio que ouvindo o que eles falavam, mas não participava, aguardando a oportunidade de falar, dele falar, porque ele tinha o foco, então ele não fugia do foco, ele não participava, a Bíblia da orientação não participe na roda com os zombadores, então se tinha uma roda de zombadores, de pessoas gastando as horas com coisas vãs, eu creio que ele não participava, ele esperava a hora de adentrar, de iniciar a sua fala, de passar alguma coisa, alguma informação, a hora dedicada à pregação para que ele veio fazer. Um dos assuntos que atrai a roda de amigos e muitas pessoas atualmente, as pessoas gostam de quando se juntam a falar de futebol, por exemplo, o futebol é algo que você pode, é um assunto que você pode pegar como ponto de partida para falar da palavra de Deus, e todos os assuntos podem ser e servir como ponto de partida, desde que você já tenha o foco, já saiba o que você quer que as pessoas ouçam, o que Deus quer que as pessoas ouçam, ou simplesmente você começa a falar que Deus vai libertar a palavra que ele quer passar, porque na verdade é ele que quer. Então o que é futebol? É algo que atrai muitas pessoas e que é entreti, que chama a atenção, que faz as pessoas gastarem horas e horas falando sobre aquilo, vivenciando, assistindo, comentando depois, e aí você pode começar falando, é muito bom o futebol, e tem o campeonato, você ganha o troféu ali, você fica feliz porque o seu time ganhou, mas você ganhou esse ano, daqui, no ano que vem você vai ter que fazer tudo de novo, correr atrás para ganhar novamente, senão você não estará como campeão, nem você, nem os torcedores, nem você que torce, o seu time vai estar como campeão, nem você que está como jogador, não vai estar como campeão, porque você vai ter que correr atrás de tudo de novo, e na maioria das vezes você perde os jogos e você fica frustrado porque não conseguiu, você se esforçou, trabalhou bastante e não conseguiu chegar até o final, atingir o seu objetivo. No seu time de futebol você tem 11 ali, tem as substituições, e é apenas aqueles que você escolheu, e aí você muda, o técnico pede para você mudar de posição, o técnico tem uma própria tática ali para começar o jogo, quais são as posições onde ele vai deixar cada um dos jogadores, quem vai jogar, quem não vai, então tem a formação técnica. No time de Jesus também, nos jogos, ele falava, ele dava sugestões de mudança durante o andamento do jogo, ele chegava e falava, jogue as redes para o outro lado, jogue agora as redes para o lado direito, e assim eles marcavam ponto, eles pescavam muito mais. No time de Jesus, ele iniciou com 12 pessoas, e aquelas 12 iriam aumentando o número de jogadores, então cada vez mais ele vai ganhando esse jogo, vai ganhando esse campeonato, e esse campeonato chegará a todos os povos e a todas as nações. A tática desse jogo, que tem um espaço muito maior do que as quatro linhas de um campo de futebol que é muito pequeno, ela abrange o mundo inteiro, e de por todos os povos, todas as nações, todos os povos irão ouvir esse evangelho do reino, então, esse jogo vai, e a tática é dois jogadores, ir de dois a dois pelo caminho, pregando a todos os povos e todas as nações. Começa com um time, começou com um time com 12 pessoas, e hoje são milhões de pessoas pelo mundo, então não tem como não ganhar esse jogo, porque cada vez mais está aumentando o número de jogadores. E esse jogo ainda está em andamento, porque Deus está dando a permissão para esse tempo, que é, ele vai voltar como juiz também para apitar o final do jogo, e para dar a vitória para aqueles que estão jogando e marcando pontos, marcando gols, driblando as dificuldades, as influências más. Na verdade, é um jogo contra as influências do inimigo de Deus. É um jogo que, na verdade, é uma guerra, essa guerra espiritual, que iniciou-se quando, no Jardim do Édio, o primeiro casal deu ouvido a uma palavra que não veio do Criador, mas que tudo chegará ao final quando esse técnico e esse jogador também que iniciou esse jogo voltar, porque ele saiu, mas ele deixou de substituição todas as pessoas que aceitam ser cristão, ele deixou como substituição, e a gente pode entrar a hora que quiser nesse time, nesse campo, só para jogar e para fazer parte, para ajudar a ganhar esse jogo. Quando ele voltar, ele vai entrar novamente no jogo e vai acabar com toda a iniquidade, com toda a maldade, e o jogo virá até o seu final, e a vitória será dada para aqueles que vencer esse jogo. E os que irão vencer o jogo são os que estarão do lado de quem vai ganhar o jogo. Então, esse jogo, vê-se que ele ganha porque ele multiplica. Eram 12 jogadores que foram escolhidos no início, e hoje são milhões espalhados pelo mundo. E os adversários perseguindo, impedindo, nós temos na política políticos que proíbem a pregação de igreja, que proíbem pastores, padres, que perseguem, que prendem, que não deixam pregar, que não deixam jogar, que marcam faltas, que cometem inflações, mas o jogo segue. Nós temos influência vindo do mundo da música, muitas músicas, que é a influência do inimigo de Deus, que está também nesse jogo, fazendo a parte delas e jogando contra nós. Nós temos o cinema influenciando, criando coisas que vão contra a vontade de Deus. Nós temos os falsos profetas, as pessoas que não pregam a verdadeira palavra, mas que modificam essa palavra de Deus, que não modifica nunca. Porque Deus diz que a sua palavra não modifica. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Não passarão a ser outras palavras, não muda. Então, enquanto o jogo está seguindo, essas pessoas estão conseguindo modificar alguma coisa, estão conseguindo marcar alguns pontos, mas o jogo terá o final. Esse jogo, esse técnico, esse presidente desse clube, a forma de trabalhar dele é através da multiplicação. Porque com poucos pães e poucos peixes, alimenta multidões. Então, são poucos, iniciou-se com poucos jogadores, mas foi aumentando, foi o número deles. E é ensinado o que é dividindo, que se multiplica. De graça receber, de graça dar. Então, essa palavra não pode ser transformada em moeda de troca. Ela não pode cobrar. Nessa palavra do reino dos céus. Nessa pregação, esse evangelho que veio, que Jesus veio trazer gratuitamente. Se alguma igreja, se alguma placa, se alguém, se algum grupo cobrar, ele estará indo contra esse time que Jesus deixou jogando aqui. Se alguém também, em alguma igreja, prometer coisa fácil, que a vida vai ser fácil, basta vir nessa igreja aqui, pagar isso, se comportar dessa forma, que tudo vai melhorar na sua vida amorosa, financeira e tal. Essa pessoa estará pregando outra palavra, que não é a de Deus. Pois Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ano. Eu venci o mundo. Não é porque você vai seguir, vai entrar numa igreja e passar a frequentar que automaticamente vai melhorar a sua vida. Mas isso é um investimento a longo prazo, com base no futuro, no resultado final que Deus tem, através do plano que Ele fez para cada um, para a vida de cada um, se as pessoas decidirem temer a Ele e jogar esse jogo esperando esse resultado final, esperando receber o troféu, que é o direito de viver na vida eterna, de viver uma vida de abundância, uma vida onde tem todas aquelas promessas, as bem-aventuranças do reino dos céus. Esse é o troféu. É a vida com abundância, com dignidade, que Deus tem para as pessoas que decidirem seguir no caminho, que Ele indicar, que Ele está indicando, sempre indicou, e assim estará temendo a Ele, provando que acredita nele. Mesmo que você não entenda como vai fazer isso, como Ele vai fazer, como está fazendo, mas temer, fazer como fez Maria de Nazaré. Eu não entendo essas coisas que está dizendo, que o anjo estava dizendo para ela, mas eis aqui a serva do Senhor. Então ela decidiu temer a Deus, porque ela acreditava nesse Deus. São pessoas que acreditam naquilo que não vê, porque a palavra de Deus diz. Vocês viram todas essas coisas e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Então são lances como esse, são jogadas como essa, que faz a gente ir ganhando esse jogo e que o placar não está sendo mostrado agora, mas ele vai ser mostrado no final, porque o placar só vai ser mostrado no dia do julgamento. E quem vai mostrar esse placar e dar o resultado final do jogo e trazer o troféu para entregar na mão e todos aqueles que jogaram nesse time, é o próprio criador desse time, é o próprio criador de tudo, que através da sua palavra criou todas as coisas. Falou, faça-se o sol, o sol foi feito, faça-se todas as árvores, façamos o homem, segundo a nossa imagem de semelhança. Então é esse que vem, que voltará para dar o resultado final e entregar o troféu. E aí sim, esse jogo, esse campeonato, não precisará a gente se esforçar e jogar outra vez, porque aí, a partir dali, teremos a vida com a abundância prometida através do reino dos céus, prometida por Deus, lá nas bem-aventuranças, onde nenhum residente dirá, estou doente, onde haverá bastante cereal na terra, onde construirão casa e nelas habitarão, não plantarão e outros comerão. Então são coisas simples, coisas fáceis, onde Deus vai capacitar todos, cada um vai viver, ter a sustentação por ele mesmo, não vai precisar, não vai ter esse sofrimento, esse medo de sofrer, medo de passar fome, medo de se machucar, medo da morte, medo de nada. É isso que promete a palavra de Deus. Então, esse é o jogo maior em que a gente tem que estar torcendo e assistindo, e acompanhando, e com a expectativa do resultado final, porque esse, sim, é o jogo, o maior jogo da nossa vida, mais importante, onde a gente deve ser torcedor. Quem estiver de um lado estará, e quem estiver torcendo para o outro, uma hora vai chegar o final, e aí a gente vai ou argumentar pelo resultado, ou a gente vai comemorar para sempre essa vitória. E aí Obrigado.